Nesta foto postada em uma rede social do vereador Diego Oliveira, ele fez uma denúncia referente à manutenção dos veículos da Prefeitura. Na reunião desta terça-feira, Diego abordou o assunto. A gente tem recebido muitas denúncias, né? Às vezes as pessoas ficam com medo de aparecer e sofrerem represálias, mas sempre nos informam que os veículos da frota da Prefeitura, eles estão sucateados, principalmente na questão da área da saúde, as pessoas estão se locomovendo ali para a capital mineira, porque nós temos, por exemplo, veículos que transportam pessoas que vão fazer exame, é do TFD, as pessoas falam que não tem pneu, o pneu está careca, não faz, aí é funcionário que fala que não faz a manutenção necessária na troca de óleo em 5 mil quilômetros, que faz em 10 ou mais. Então a gente ficou preocupado, eu vi o carro do prefeito tendo a manutenção, não sou contra, muito pelo contrário, o carro tem que andar com a manutenção em dia. Nós não podemos ser omissos, nós temos que fazer as manutenções necessárias. E quando a gente recebe, então, denúncias de que isso não está acontecendo, essa casa tem que se manifestar. Sempre a gente recebe essa reclamação. E o atendimento, os motoristas têm um carinho com o usuário, quando recebe lá também os médicos, lá na cidade de Belo Horizonte, tem, mas infelizmente os carros, eles não trazem segurança para, nem para o motorista e também nem para o usuário. Então eles realmente reclamam mesmo a situação, é preciso de tomar providência, porque é vida. Lé uma pessoa doente, pode voltar, não sabe o que vai acontecer, acontece algum acidente, pode trazer um transtorno, uma tragédia muito grande até para o município. Uma reclamação é positiva, é preciso que quem é do transporte, quem é responsável dos carros, tem que fazer uma avaliação, se está apto a colocar nas estradas. Se não tiver, encosta e eles arranjam outro carro para atender aqueles que vêm procurar para ser atendido. Diego sugeriu que a Comissão de Transportes, Obras e Viação da Câmara Municipal fosse em loco vistoriar os veículos de todas as secretarias. Solicitei da Comissão de Obras de Viação que a gente possa ir em loco, e eu quero participar também, para que a gente possa entrar nos carros, ver etiquetinha para ver se realmente o óleo está sendo trocado, olhar a questão dos pneus. Isso é importante porque o carro transporta vidas. Essa competência nós temos, mas ele também tem, então ele não precisa da comissão para estar fiscalizando isso. Ele pode perfeitamente ir, aliás deve de ir mesmo. E nós vamos avaliar e depois daremos a resposta a ele no momento oportuno. O legislador também solicitou que essa mesma comissão compareça no Centro de Educação Infantil Municipal, o CEEM Belas Artes. Segundo ele, a estrutura física do local apresenta irregularidades, pois está sem saídas de emergência e uma fiação elétrica é precária. O Corpo de Bombeiro fez a advertência, solicitou a construção de uma escada de emergência. Os funcionários me procuraram com a preocupação de que essa escada não foi feita ainda. Então, assim, também solicitei da Comissão de Obras que possamos estar em loco sabendo essas informações. Foi me passado também que a questão da rede elétrica do CEEM Belas Artes, muitos fios não foram feitos da forma correta. E a gente, não é que eu estou querendo que aconteça algo, mas a gente tem que pensar no pior, porque se o pior acontecer, a gente saber lidar com ele. Mauro César, do Nascimento, falou sobre a iluminação pública. Lâmpadas de postes estão queimadas e a devida manutenção não tem sido feita. Segundo o vereador, ele chegou a ir por diversas vezes na empresa terceirizada, responsável por esses serviços, mas ela estava sempre de portas fechadas.